Pai, porque depois de tantos anos Ao meu encontro você está voltando Não sei se estou preparada pra te ver Pai, quando você foi embora eu nem tinha nascido Quinze anos se passaram já estou crescida Minha mãe me criou sozinha sem você Filha, eu sei que é tarde pra explicação Mas te confesso que meu pobre coração Tá explodindo de tanto arrependimento Filha, entendo sua revolta mas eu não sabia Que quando eu fui embora você já existia Sua mãe escondeu você de mim todo esse tempo Pai, confesso que agora eu te entendo Acredita em tudo que está me dizendo Não precisa dizer mais nada, meu pai Filha, eu estou tão feliz por ter te encontrado Estou chorando porque estou emocionado Encontrei você e agora eu tenho paz Pai, vem me dar um abraço, meu pai Filha, eu te amo demais Obrigado, Deus, pelo presente Pai, eu sonhei tanto com esse dia Filha, eu também, você nem imagina Agora ninguém mais vai separar a gente Pai, confesso que agora eu te entendo Acredito em tudo que está me dizendo Não precisa dizer mais nada, meu pai Filha, eu estou tão feliz por ter te encontrado Se estou chorando é porque estou emocionado Encontrei você e agora eu tenho paz Pai, vem me dar um abraço, meu pai Filha, eu te amo demais Obrigado, Deus, pelo presente Pai, eu sonhei tanto com esse dia Filha, eu também, você nem imagina Agora ninguém mais vai separar a gente Pai, eu sonhei tanto com esse dia Filha, eu também, você nem imagina Agora ninguém mais vai separar a gente E a gente Filha, eu também, você mora Obrigado.